Fala pessoal do canal, tudo bom? André Angelon Nara trazendo pra vocês mais um vídeo incrível desta vez eu vou falar desta belezinha aqui ó o QCYT1C o que que é esse T-CYT1C? é um superfone de ouvido e é da série dos fones de ouvidos Bluetooth que eu tô trazendo aqui no canal desde lá do TWS-I12 agora dessa vez o QCYT1C e esse aqui ó é especial, certo pessoal? mas antes de mostrar essa belezinha não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha deixar seu comentário e lembrando eu só vou tirar dúvida de quem é inscrito no canal porque eu faço conteúdo para os meus inscritos combinado? então não demora muito, não fica pensando aí quer tirar alguma dúvida, se inscreve no canal e já deixa a sua pergunta beleza? bem, vamos lá ver essa belezinha muito bem pessoal, vamos lá vamos abrir essa belezinha mas antes eu quero passar algumas informações que são muito comuns vocês me perguntarem essas informações e por sorte ela vem com manual manual em inglês, certo? porém já me trouxe essas informações logo de cara então vamos lá quanto tempo dura a bateria do TST1C em stand-by o que é em stand-by? não está conectado ao bluetooth do celular ele está lá dentro da case dele bonitinho, guardadinho em algum canto na bolsa, a qualquer lugar essa bateria vai durar 70 horas tocando música ou seja, realmente utilizando o aparelho ele dura 4 horas então você tem 4 horas de utilização em música em ligação ou seja, esse aparelhinho aqui ele possui microfone então vocês podem utilizar para fazer ligações e até mesmo gravações tanto que quando eu fiz a compra lá ele dizia que ele era um um fone gamer que você podia usar ele para transmissões de jogos jogando e falando ao mesmo tempo trocando uma ideia com o pessoal ali então, utilizando o microfone e fazendo uma ligação ele dura até 3 horas e meia quanto tempo demora para carregar ele? bem, você carregar a case e os dois aparelhos leva cerca de 2 horas ele utiliza bluetooth 5.0 a bateria da case é uma bateria de 380 mAh ele também ele funciona a uma distância de até 10 metros com obstáculos ou seja, 10 metros de distância do celular com obstáculos cada bateria interna de cada um dos fones tem 43 mAh e o mais legal ele possui um aplicativo de gerenciamento ou seja, você pode gerenciar essa belezinha através de um aplicativo mas antes de mostrar tudo o aplicativo vou mostrar para vocês como ele é dá uma brilha aqui bonitinho eu achei o produto muito bom por sinal vou deixar o link na descrição aí para vocês quem quiser adquirir essa maravilha esse fone de ouvido o som dele eu achei um som muito nítido muito forte os graves são bem graves bate forte quando você ouve uma música que tem uma batida mais você sente bem forte é bem legal tanto que eu uso ele em 50% no celular porque em 100% não dá fica muito alto certo olha lá ele vem assim na verdade ele vem encaixado aqui na case a case é uma case magnética então eu deixei ele invertido porque eu não queria que ele ficasse carregando ele não cai da case de jeito algum está aqui na case por sinal eles estão até carregando vou deixar eles aqui para fora vou mostrar para vocês melhor como ele é ele está procurando o celular para fazer a conexão por sinal acho que ele já se conectou aqui em cada um deles onde está escrito QCY é um botão por sinal esses botões podem ser configurados lá no aplicativo depois eu vou mostrar para vocês ele vem a proteína a borrar uma espuminha espuminha de proteção da case que é da caixinha e aqui do lado vem manual e o cabo vem um cabo não cabo HD do HDMI não cabo USB um USB simples aquele micro USB para fazer o carregamento você carrega no próprio carregador de celular então você pode utilizar qualquer carregador de celular e ele vem umas borrachinhas extras para fazer a troca certo bem vamos para o que interessa que eu sei que vocês estão querendo ver vou mostrar aqui para vocês ele usa um aplicativo chamado QCY que você pode baixar através deste QR Code que vem no manual certo então pessoal muito simples ele vai mostrar aqui já quanto tem de bateria em cada um dos fones certo clicando sobre ele ele já vai mostrar os status tanto do aparelho quanto de cada um dos fones quanto a equalização isso é muito legal então aqui eu posso um aperto um aperto simples apetei uma vez ele vai pausar a música ou dar play e isso do lado esquerdo do lado direito se eu quiser trocar então por exemplo do lado direito eu posso pedir para que ele aumente o volume por exemplo então um toque aumenta o volume do lado direito dois toques diminui o volume e assim por diante se eu der três toques assistente de voz eu não quero assistente de voz eu quero que ele seja que ele volte a música por exemplo ele vai voltar a música então eu consigo configurar o que cada um dos cliques do botão ele vai fazer outra coisa que é interessante é a equalização eu posso vir aqui e equalizar no caso estou em default mas eu posso colocar para equalizar para pop music para bass com batidão rock soft música clássica e assim por diante e é dessa maneira configurar a equalização do fone de ouvido isso é muito legal e muito útil para quem gosta de qualidade de som esse fone posso dizer ele tem uma qualidade muito boa de som pode comprar sem ter medo sem nada sem ter nenhum receio porque olha essa situação garantida pode comprar sem medo ainda mais com esse aplicativo que você pode modificar as configurações dele ele tem um som nítido um som alto e ainda pode mudar as configurações e mudar a equalização entendeu além disso ele consegue fazer atualizações então ele consegue atualizar o sistema do próprio fone de ouvido e assim melhorar cada vez mais então é uma indicação muito boa gostei muito desse aparelho certo ele custa ele tem uma variação de preço eu encontrei ele entre 60 reais e 120 então depende de cada um que vai encontrar alguns você pode comprar importado outros você pode comprar aqui já no Brasil e evitar a taxa de importação que é bem alta aqui no Brasil e aí aproveitar esse fone de ouvido aqui que eu gostei muito pessoal recomendo muito para vocês vou deixar o link aí na descrição para quem quiser adquirir essa maravilha e vou ficando por aí se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários mas lembre-se eu só vou responder se você for inscrito no canal que eu produzo conteúdo para os meus inscritos beleza combinado aí então se inscreve no canal deixe seu comentário deixe sua dúvida aí que qualquer coisa eu tiro a dúvida para vocês e uma coisa importante uma dica última dica última dica que eu sei que vocês vão perguntar para mim quando vocês comprarem ele bem aqui em cima deixa eu ver na câmera tem esses dois polos aqui essas duas marquinhas elas vêm travadas elas vêm com plástico aqui por cima você tem que você tem que fazer aqui a remoção desse plástico para poder carregar senão os seus polos não vão carregar e é um merrinho bobo que eu sei que vocês vão perguntar porque o pessoal acaba fazendo isso com grande frequência certo pessoal eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo deixe seu joinha deixe seu comentário se inscreva no canal e até a próxima pessoal valeu falou fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri